Boa noite, estamos hoje para fazer o vídeo agora do Nordeste, a previsão para a semana e os próximos 46 dias, ou seja, até quase final de março. Lembrando sempre que tem um vídeo para o Nordeste, um vídeo para o Centro-Oeste, Sudeste e Norte e um vídeo para o Coni-Sul, o do Coni-Sul é onde tem Laninha e Alninho. E lembrando também, pessoal, se inscrever no nosso canal, Peter Choy e Ronaldo Coutinho, escrevendo, acionando o sininho e observando aqui os nossos diversos vídeos que a gente tem. E dando sugestões, dentro do possível a gente vai respondendo. Quando não responde é porque ou já foi respondido ou está no próprio vídeo. E lembrando que sempre domingo, segunda e quinta nós temos essa previsão mais estendida. E na segunda, quarta e sexta é o Peter que faz a previsão para Santa Catarina e estados vizinhos, como ele fez hoje aqui para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e essa região aqui do país é exclusiva ali. A parte das outras regiões fica comigo no domingo, segunda e quinta-feira. Então primeiro vemos aqui o que aconteceu. Isso aqui é a anomalia de chuva que nós tivemos agora aqui na região Nordeste do país. Como podem ver, melhorou para o lado da Bahia. Principalmente a metade oeste da Bahia já está normal, acima da média nessa região e nessa área aqui está mais próximo do normal, um pouco abaixo. Grande parte do Nordeste continua ainda abaixo do normal a chuva. Aqui é a previsão para amanhã, mas antes disso vamos ver como está o nosso radar. Isso aqui é de agora, das seis horas da tarde até as oito e dez da noite. Como vocês podem ver, tem chuvas aqui nessa parte da Bahia e até algumas pancadas boas de chuva. Pega aqui também a região do Maranhão, pega alguma coisinha aqui entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Vamos só ampliar aqui o mapa para o pessoal ter uma ideia. Aqui ó, aqui na região de Vitória da Conquista, Guanambi, Eunápolis, Porto Seguro, a região de Janaúba e no Norte de Minas Gerais. Toda a parte norte de Minas, o sul da Bahia, com pancadas de chuva e trovada nesse momento. Assim como também alguns pontinhos aqui do oeste e aqui próximo, acima de Jequié, entre Jequié e direção Salvador. Subindo mais um pouquinho, coisinha bem isolada aqui no Nordeste da Bahia, tem alguma coisinha também isolada. Vamos ver se a gente consegue identificar alguma cidade por ali. Ó, pega aqui a região próxima a Santa Luz, aqui Euclides da Cunha, Jacobina, toda essa região. Entre Euclides da Cunha, Jacobina e entre Santa Luz e Senhor do Bofim, Nessa região aqui tem algumas pancadas de chuva agora no final da tarde e noite. Pouquinha, umas manchinhas aqui no sertão de Pernambuco. Alguma chuva também um pouquinho mais forte aqui em Caicó, no Rio Grande do Norte, Corrais Noves, entre Corrais Noves e Caicó no Rio Grande do Norte. Algumas pancadas boas de chuva na parte sul do Rio Grande do Norte. Vamos ver se pega aqui também. Aqui a região de Chapadinha, Codó, Maranhão, Bacabal, Vitorino, Freire. Toda essa região aqui formando um pequeno arco com algumas pancadas de chuva e trovada nesse momento. Isso aqui só para o pessoal ter uma ideia de como é que é. E aqui a previsão de hoje para amanhã. Como vocês podem ver, nós temos pancadas de chuva no Maranhão, principalmente do centro do Maranhão para o sul, mais ainda na parte sul do Maranhão, a parte leste do Tocantins. O centro-oeste e sul do Piauí, pancadas de chuva e trovada. Pega aqui a região também da parte norte, Teresina, pancada de chuva. Começa a aparecer alguma chuva aqui na parte oeste e sul do Ceará. E praticamente quase nada aqui nessa parte do Maranhão. Mais nuvens do que chuva. Tu vê, essa chuva que está ocorrendo aqui o modelo não pegou. Às vezes isso acontece. Não tem previsão, acaba dando. Ou às vezes tem a previsão e não fecha. Mas tu vê aqui, está no lucro. Essa região aqui está tendo alguma chuva. Principalmente aqui também que está dentro da previsão. No Rio Grande do Norte é mais nuvens do que chuva. Assim como toda essa parte leste aqui do nordeste, aqui desde Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, toda essa faixa aqui com tempo seco. O Sergipe, para amanhã, tempo seco, para boa parte. Um pouquinho de chuva aqui nessa parte norte do estado, direção litoral. A metade leste do Alagoas, mais nuvens do que chuva. A metade leste de Pernambuco, mais nuvens do que chuva. Assim também na Paraíba. Já quando vai entrando aqui no sudoeste do Rio Grande do Norte, o extremo oeste da Paraíba, o sertão. Parte do sertão de Pernambuco com algumas pancadas isoladas de chuva. E vai pegando boa parte da Bahia. Novamente, essa parte nordeste da Bahia aqui, toda essa região aqui da Bahia, nada ou quase nada em termos de chuva. Muito coisinha pouca em Salvador. Aí vai chegando aqui para o centro da Bahia, toda essa região tem chuva. Vitória da Conquista, região de Ilecê, a parte mais norte da Bahia também, algumas pancadas isoladas. E à medida que vem para o oeste da Bahia, melhora bastante. O norte de Minas, como a gente já viu no mapa, está tendo chuva e trovada nesse momento. Assim como toda essa faixa aqui do Goiás e Tocantins. Aqui o acumulado de chuva até quinta-feira. Você vê que avança mais a chuva no Maranhão. Pancadas boas de chuva em todo o Maranhão. Praticamente todo o Piauí também com pancadas boas de chuva. Principalmente essa parte oeste e sul do Piauí. começa a melhorar alguma coisinha na divisa com o Ceará, na divisa aqui com o Pernambuco e na divisa aqui com a Bahia também está tendo algumas pancadas de chuva. No Ceará continua Ceará, Rio Grande do Norte, centro-leste da Paraíba, centro-leste de Pernambuco, Lagoas, Sergipe e essa parte nordeste da Bahia. Toda essa faixa aqui do nordeste, toda essa região aqui, continua ainda devendo a chuva. Tem até chuva aqui no litoral, mas é pouca, é só nuvens e chuva nessa região aqui. Nessa faixa aqui é muito mais tempo seco, pode ser que tenha muito isoladamente alguma pancada de chuva. Boa parte da Bahia indo daqui em direção a oeste tem chuva. Aqui na região do Cacau dá uma melhorada, mas algumas pancadas de chuva. Aqui na região de Vitória e da Conquista alguma pancada de chuva. Na região da Chapada de Diamantina também. Bem na região de Irecê, indo aqui para o norte da Bahia, próximo a Sergipe. E principalmente Maranhão, Piauí, centro-oeste da Bahia, norte de Minas, Tocantins e Goiás. Tem uma situação muito boa de chuva. Aqui agora para os próximos 10 dias. Tu vê que melhora mais ainda. Tudo indica que toda essa região aqui, esse vermelhão do mapa, é chuvas bem significativas. Principalmente o Ceará, que o pessoal está reclamando tanto. Se mantiver essa projeção, nós vamos ter bons volumes de chuva. Deixa eu ver. Ali eu acho que a partir de... Deixa eu ver o calendário. De 13... Acho que 13, 14. A segunda quinzena, provavelmente o finalzinho da primeira quinzena, segunda quinzena de fevereiro, começa a melhorar no Ceará com pancadas de chuva bem significativas. Continua dando muita chuva aqui no sul do Ceará, no extremo oeste da Paraíba. Um pedacinho aqui do sudoeste do Rio Grande do Norte. Pega aqui também partes do sertão de Pernambuco. Toda essa região aqui continua indicando volumes altos de chuva. Melhora na Paraíba, melhora no Rio Grande do Norte, melhora no Pernambuco. Um pouquinho não muito bom aqui nessa área central, entre o agreste e o semiárido. Dá uma melhorada em Alagoas, principalmente aqui na parte do semiárido de Alagoas. Aqui também na Sergipe. Começa a melhorar tanto a Alagoas quanto a Sergipe. Vai melhorar a parte do pessoal da fruta, parte do pessoal do canavial. E finalmente começa a aparecer chuva nessa parte nordeste da Bahia, que anda tão sofrida. É a última região a começar a melhorar ao longo de fevereiro, assim como também essa parte aqui do litoral. Continua com chuva voltando gradativamente o pessoal do Cacau. Toda essa parte é metade oeste da Bahia com bons volumes de chuva. O Piauí dá uma boa melhorada. Pode chover forte na região de Teresina, bastante atenção. E bons volumes de chuva, bem acentuado no Maranhão, aqui no Tocantins, no Goiás. Pessoal aqui do Tocantins, quem quer fazer pastagem, replantio, dá pra começar. Enfim, toda essa área aqui do nordeste do semiárido começa finalmente a melhorar. Aqui a anomalia para os próximos 15 dias. Então, reflexo. Chuvas acima do normal em praticamente quase toda a região nordeste. Só que a parte do litoral, toda essa faixa pequenininha do litoral, desde Salvador, passando aqui para a região de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, uma parte do Rio Grande do Norte, Ceará e o Maranhão, essa pequena faixa aqui que ainda continua devendo a chuva. Mas no semiárido nordestino, toda essa região aqui volta a ter uma condição boa de chuva ao longo de fevereiro. Como a gente vem falando. Atrasou um pouquinho o que a gente falou em janeiro, mas agora está seguindo o ritmo. E aqui os próximos 46 dias. Melhora mais ainda. Bons volumes de chuva em toda a área do semiárido nordestino. A Bahia vai ter volumes significativos de chuva em praticamente toda a Bahia. Até essa região aqui que está sofrida vai começar a melhorar. O Sergipe, Alagoas também dá uma melhorada. Pernambuco, Paraíba, boa parte do Rio Grande do Norte, boa parte do Ceará. Quase todo o Piauí, quase todo o Maranhão. Mas principalmente toda essa região aqui de produção do nordeste vai ter condição boa para encher os reservatórios, para manter os rios, perenizar os rios, pelo menos por esse período agora. Bons volumes. Pode até trazer transtorno em relação ao alagamento, alguma cheia, alguns açudes começando a sangrar, como o pessoal gosta de dizer. O Rio São Francisco, toda a parte do Rio São Francisco aqui, desde a Nascente até a Foz dele, vai ter uma condição de muita água. A região de Sobradinho, nas represas também, vão ter um bom volume de chuva. Para o pessoal da piscicultura também vai ser uma boa notícia. De maneira geral, para o nordeste até final de março a situação é boa. E, pelo visto, deve se estender um pouquinho. Temperatura. Para amanhã, o calor habitual. Nas áreas de Serra da Paraíba, do Pernambuco e aqui da Bahia, já fica um pouquinho menos quente. De faixa de 17 a 21 graus. Imensa parte do nordeste, as mínimas ficam entre 23 a 27 graus. O calor habitual da região. E a tarde, aonde chove menos, aonde faz mais calor. De 34 a 38 graus nessas áreas escuras. Boa parte do nordeste, onde vai ter mais nebulosidade e alguma chuva, de 30 a 34 graus. Algumas áreas aqui até abaixo de 30. E, claro, nas capitais, de 29 a 32. Nos próximos 10 dias, o reflexo da volta da chuva é a diminuição da temperatura. De normal, abaixo da média em boa parte do nordeste. Significa menos quente. E os próximos 46 dias também. Chove mais, fica menos quente em boa parte do nordeste. Então, lembrando, pessoal, se inscrever no canal do Tempo Peter Scholl e Ronaldo Coutinho. Fazer a inscrição, acionar o sininho. E boas notícias. Então, vamos ter condições boas de chuva. Nas áreas de produção nordeste, o semiárido começa finalmente a ter chuva. Vai melhorar para praticamente toda a região, tirando só aquela faixa ali do litoral que a gente falou. Então, finalmente, pode trazer até transtorno. Especialmente na Bahia, ali no norte de Minas também. Mas, de maneira geral, as notícias são boas para a região do nordeste, finalmente. Sempre lembrando, domingo, segunda e quinta, previsão para o país como um todo e países vizinhos. Segunda, quarta e sexta, previsão para Santa Catarina e vizinhos. E a parte de Laninho e Uninho sempre no canal do Cone Sul. É um canal para o nordeste, Cone Sul, sudeste, centro-oeste e norte do país. Voltamos na quinta-feira, quem sabe, mantendo as boas notícias. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. E a parte de Laninho e Uninho.